Música Caramba mano, amanheceu o dia agora mano, qual foi? Deixa eu ver que hora que é mano, 7h25 mano Vamos pegar a motoca mano, e vamos pegar e vamos partir lá pro serviço, pra ficar tudo mech pra nós né mano Deixa eu ver aqui, não tá vindo ninguém, e eu tenho que ver se eu boto o retrovisor e arrumo essa falco mano, não dá pra mim ficar trabalhando assim não O cara lá já falou pra mim que se eu não pegar e arrumar isso aqui, eu posso ser mandado embora Então é o seguinte, eu vou mandar arrumar né, pra mim não ser mandado embora, porque eu não tô afim de ser mandado embora Meu tio também falou que era pra mim pegar a motinha dele, só que a motinha dele também tá depenada, então tá foda, porque ele não trabalha com a motinha né mano Ele trabalha com o caminhão mano, eu vou entrar por aqui, eu vou entrar aqui por trás Sabe que ele já saiu com o caminhão, porque era 6h, é mano ó, 6h ele saiu mano Vamos pegar, vamos parar aqui, porque hoje é meu primeiro dia de emprego mano, então bora lá ver que tem pra nós entregar né mano Pra ficar tudo mech pra nós mano Aqui ó né, que ele para o caminhãozinho ó, tá ligado, para aqui o caminhãozinho, carrega bonitinho Vamos pegar e vamos ir lá na frente, e vamos ver mano Ó, chegou um funcionário aí mano, chegou junto comigo hein mano Ou é carro de, é ó ali ó, falei que tinha chegado alguém ó Só que esses caras é viciados mano, olha aqui ó, tá falando telefone Dói mexendo o telefone Olha lá, tem mais dois lá ó Vamos pegar e vamos entrar aqui, e vamos ver o que tem pra nós trabalhar né mano Pra ficar tudo mech pra nós Bom, já peguei tudo lá mano, e tem uns bagulho pra me entregar ali no negócio de bondinho Logo ali na frente E depois mano, é um negócio lá de pescador mano E tem uma empresa de submarino, sei lá, alguma coisa assim mano, que eu fiquei sabendo E tem umas peças pra entregar pra ele, já tô com o caixote aqui nas costas, tá pesado mano Aqui tem que, aqui não é obrigado parar, não, vambora Acelera e só vai mano, partiu mano Mano, eu vou pegar um dia pra começar a treinar grau, pra ficar tudo mech pra nós né mano Vamos chegar, é aqui mano É aqui ó Nossa, tem que cuidar esses caras mano, esses caras entram sem dar seta mano É aqui mesmo, se eu não me engano É, mas eu acho que não tem ninguém aqui hoje não mano Qual foi mano, deixa eu parar a moto aqui Vou parar a virada já mano Aqui os caras vão pra bicicleta, vou deixar a moto aqui e vou ir lá ver mano Mano, mas eu acho que esse pá, não tem ninguém aqui hoje não mano Um não abriu ainda hein velho Deixa eu subir aqui Subir aqui pra nós ver Deixa eu ver Será que tem alguém trabalhando mano Oxi Não, tem não, o bondinho não veio aqui ainda Caramba mano Tem que esperar velho Ou eu vou lá, eu vou ir lá naquele submarino primeiro Depois eu volto aqui Vai que tem agente já né Não se sabe né É ó, não chegou ninguém ainda Oi Escutei alguém falando Ah lá, tem dois lá sentados mano Deve estar esperando abrir também né mano Vamos pegar E vamos lá levar lá no negócio do submarino Pra ficar mech Partiu lá Só esperar aí mano Porque se um carro desse chega debatendo em nós Acho que não sobra nada hein mano Vamos Aquele ali entrou Dá pra nós sair Ó o polinho da autoescola aí ó Foi com esse aí que eu fiz Que eu vou fazer habilitação Na verdade né mano Nossa Tem que até ver isso aí mano Daqui dois meses eu completo o 18 É tudo nosso Aquele bagulho do submarino ali mano Eu não sei se o cara é dono Ou ele trabalha pro cara que fica ali mano Acho que eu passei da entrada Ou é aqui mano Acho que é aqui mano É aqui mesmo Ó os parrafalqueira na terra mano Que merda mano Vamos ali É tudo nosso Nada deles né mano Tudo sossegado Ah o foda que eu tenho que deixar a moto aqui em cima mano Vou deixar aqui mesmo Nossa a falqueira é linda hein mano Olha isso mano Que merda Vamos descer lá Ó O louco o mar tá agitadinho hoje hein mano Tomara que eu tenha abrido isso aí mano Pra mim não descer à toa ali Ó os caras podiam fazer um bagulhinho pra descer com o carro ou moto né mano Isso aqui não dá né Perigoso Deixa eu ver que hora que é Caramba mano Nove horas velho Passa ligeiro Ó eu tenho que entregar aqui mano Deixa eu ver Deixa eu chegar aqui Closed mano Closed Opa tá aberto Vamos entrar Bom a mulherzinha falou pra mim Que é pra mim lá no final Que tem um cara lá que tá pescando E é o dono do barco mano É barco Não é submarino não mano Mas é um negócio submarino aqui Só que ele é dono do barco mano Olha lá Tá pescando lá ó Tem mais um carinha lá Ela disse que é pra mim pegar Entregar ali pra ele a peça mano E já era mano Opa boa tarde senhor Viu Vim aqui só entregar a peça pra vocês Vou deixar aqui em cima desse Do lado dessa caixa aqui Tudo bem Vamos põe aqui a peça Já era mano Beleza aí tem um bom dia Caramba mano Os caras é Pancada mesmo mano É que é pescador assim mesmo mano Não comunica muito E olha o sol forte mano Que é isso mano O sol tá de rachar com boca mesmo mano Vamos só descolar pra lá Com licença Com licença Com licença Passa aqui os caras mal encarados Vamos pegar a falco mano E partiu mano Vamos Tem mais uma entrega aí Que a gente tem que voltar ali no bondinho Ver se os caras chegam ali mano Só que tem mais uma lá pra frente mano Eu não sei nem que é não mano Tem que pegar e olhar no meu GPS depois Nossa mano A falco tá fazendo um barulho estranho Acho que é por causa da estrada de terra né Viu grau Que é isso mano Tamo dominando no grau hein É um bagulho que é pra mim ir pra lá mano Cê pá velho Vamos pegar e vamos ir Que eu tenho que abastecer a morte Eita mano Vai Vambora Agora vai Falqueira tá mexida né Por isso que ela tá puxando assim mano Se liga Segura nóis mano Que agora né Tá num pique mano Ó Que é isso mano Nossa tem que segurar Porque eu não tô afim de cair mano É aqui ó mano É aqui ó O clube dos motoqueiros Vai já era Já entrei Já era Já fui Já entrei Meu parceiro Vou encostar a moto aqui E entrar lá E entregar mais isso aqui mano Deixa eu ver Vou pegar aqui Vambora né mano Ah mano Mas tá fechado mano Que hora que é Nossa 15 pras 10 e tá fechado mano Que é isso mano Ou será que Não Acho que não tá fechado ainda não mano Que é o clube dos motoqueiros aqui Que é isso mano Subi em cima da mesa Sem querer Passar ali Vambora mano Vamos Que merda mano Vou ter que esperar abrir isso aqui Vou ter que esperar abrir Ficar aqui escurado na moto Que tem que abrir Bom O cara da empresa lá me ligou Já atendi ele aqui Já conversei com ele Agora é São uma hora mano Abriu meio dia Eu já peguei Almocei ali Ele falou que era pra me ir lá Que tem mais duas peças Pra me entregar mano Eu vou passar ali no bundinho agora Que agora tá aberto Ele falou pra mim Ele esqueceu de me falar Que não tava aberto Aquela hora Tá ligado E daí mano É pra mim pegar e colar lá Que tem mais duas peças Pra ele entregar lá em paleto Eu tenho medo De passar assim mano Esses caras Pou Polado mano Eu me fudei Vou segurar Que aqui tem uns curvão bravo Essa senhora mano Sai pra que Uma estrada assim Curva pra caramba Aqui na Itora Que bagulho é louco Vamos chegar ali Ele falou que tava aberto Pelo menos pra mim Claro que esteja Tem que parar aqui Vai Fui Oxe mano Não tem ninguém não Caramba Ele mandou vir Que tava aberto E não tem ninguém Bom Eu vou deixar a peça ali Que nem ele falou pra mim Era pra me deixar ali Que os caras falam Se não tivesse ninguém É foda porque eles tem que ficar Andando com o bondinho Pá mano Então Complicado mano Vou deixar aqui dentro Aqui ó Bem nesse cantinho aqui Deixar aqui ó Ó Vamos deixar aí Vamos vazar mano Que tem mais duas peças Pra nós entregar E nós temos como Meio dia Uma hora agora Tem que ser No corre Que nós quer logo Pegar o caminhãozinho Pra trabalhar Vamos embora Vamos colar pra lá Não sei se eu pego a BR Ou vou por dentro Não vou pegar essa BR Vamos esperar Esse carinha passar Bom O carinha passou Eu fui O carinha passou Eu fui Quero saber Que é moto Mano Respeito Vambora Vamos ali pegar Mais duas peças Mano E deu né mano Daí Vai encerrar o expediente Porque é uma Lá perto da cidade É grande Nossa Sinal vermelho É foda mano Tem que esperar Ai ai Vou esperar Esse sinalzinho Pá Bonitinho Ó Nossa Madame Que é Isso mano Olha que gatinho Abriu Abriu pra ela Mano Ai meu Deus do céu Vai 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 Vou ficar parado Esse sinal não mano Vambora Chegar aqui na empresa Vamos entrar ali E pegar mais duas peças Mano Vamos lá Beleza Vamos pegar E vamos nessa mano Vamos torar pra cá E já vou torar pra cá Mano Aqui não mano Mas nessa aqui ó Vamos pegar a BR Que agora Nós vamos esticar a falqueira Mano Vambora mano Agora é seguro Que agora nós vamos esticar a falqueira Quero ver mano O bagulho tá limitando Muito rápido Vambora Vambora Que nós temos horário pra cumprir E a parada tá ficando louca Pro nosso lado Só vamos esticar a falqueira Aí mano Eita bexiga Os carros tá passando Olha Corredorzinho monstro Pega a nós Só vai Vai Acelera Acelera Vambora 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 Eita mano Caramba Eita mano A falca tá foda hein mano Nossa senhora mano Vambora Caramba Vamos virar pra cá Acelera Vambora Eita mano Caramba Olha na pista Ai 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 Ah 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 Obrigado.